A Bela e a Fera Hoje está imperdível Nós temos a Cacá Magno É, ela é Cacá Buena Buena mesmo, Buena nas pistas Ela está em defesa do automobilismo feminino Isso mesmo, a gente vai conversar também com o talentoso Gabriel Teixeira Filho do guitarrista Paulo Teixeira do Blindagem E ele vai contar um pouco da sua vida e também dos seus vários projetos profissionais Isso e muito mais depois do intervalo Não sai daí No Lelis Trattoria você encontra o que há de melhor na culinária italiana Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos Aberto todos os dias, música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito Venha para o Lelis São Paulo, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins Curitiba, Rua Gonçalves Dias, 51 Batel E na cidade de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí Acesse Lelis.com.br Rua Gonçalves Dias, 51 Batel Tradição reconhecida Com mais de 30 anos de experiência de ensino Os programas da Academia Grace Barra Preparam seus alunos para os desafios dentro e fora do tatame Jiu Jitsu para todos É uma arte que não tem idade para se aprender Faça-nos uma visita e experimente o extraordinário benefício do Jiu Jitsu na sua vida Em Curitiba em 4 endereços e também em Ponta Grossa Sonhos As conquistas da vida são a realização de sonhos O nosso desafio é criar a imagem destes sonhos Desenhando com detalhes tudo aquilo que eles imaginaram Na Eleganza Você encontra a sofisticação que você merece a um preço acessível Eleganza Móveis planejados Onde seus sonhos se tornam realidade Restaurante Divino Prato Nosso cardápio vai fazer você se sentir em casa Servimos um buffet completo com saladas Pratos quentes Carnes e deliciosas sobremesas Todos os dias Uma refeição diferente para o seu almoço Quartas e sábados Deliciosa feijoada e comida mineira Aberto de segunda a sexta Das 11h às 15h E aos sábados Até as 15h30 Restaurante Divino Prato Rua Matheus Leme 473 Atrás do Shopping Miller Fone 8469-9262 Olá Hoje o nosso assunto é automobilismo Se você acha que está muita pressão o circuito para você Quanto mais diria para ela Cacá Magno Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda Cacá Obrigada Olha, e não é nada fácil, né? E aí? Está nesse circuito, essa pressão? É, para mim é... Nossa, é complicado, né? No começo, assim, foi meio complicado Os homens, assim... Puta, uma menina Levando o pau de uma menina Difícil, né? Isso, senhora Mas agora está tranquilo Estamos andando junto Já estamos acostumados Bom, mas essa paixão pelo automobilismo Já vem também de família, que eu sei, né? Já vem de família Um pouquinho, como é que começou isso na tua vida? Começou, assim, pelo meu avô Meu avô era chefe de... era mecânico, assim E daí depois foi com o meu primo Pai da sua mãe? Pai da minha mãe Pai da sua mãe E daí começou pelo meu primo Daí meu primo começou a participar desde pequeno Que é o Rafael Magno Ele participou desde pequeno E foi campeão brasileiro E ele deu uma parada E daí eu sempre gostei Viajava e surgiu uma oportunidade E eu acabei, né? Olha só Conquistando o meu lugar E como é que está aí no circuitão? Como é que estão os títulos? A última corrida, como é que foi? Foi bem legal A última corrida foi aqui em Curitiba Faz umas três semanas Isso é bom, né? Você está com a família, né? Eu não tinha corrido até uma categoria aqui Diferente aqui em Curitiba Mas, né? Cheio de meninos Então foi muito bacana Fiquei em quarto E terminei o campeonato em sexto aqui no Paraná Bom, a Kaká, que é filha do meu querido amigo Irani Magno Beijo, Magno Magno está aqui com a gente Jornalista maravilhoso Cinegrafista que tem história Aí pra contar Agora Adrenalina pura Você deve arrepiar os cabelos do seu pai, né? Como é que é esse negócio? Olha, até O ano passado eu andei de Fórmula Corri, eu fiz o campeonato aqui no Paraná Fórmula Light E a primeira vez Eu fui convidada e Teve um treino antes, né? Pra você se adaptar E daí meu pai me levou Você acredita que ele ficou dentro do carro? Ele não quis ver Eu chamei ele e falei Pai, eu vou sair agora Tira umas fotos Faz umas filmagens Ele falou Não, não, filho Eu vou ficar aqui dentro do carro Olha só, hein? É aquela velha história, né? Filho de... Como que é? Em casa de ferreiro Espeto de pau, né? Porque o Magno é um super fotógrafo Um super cinegrafista E chegou na hora H Não deu certo É o coração do pai, né? Porque é um esporte, né? É verdade Agora no kart ele já me apoiou Teve corrida assim Que eu tava liderando E daí ele foi Tirou o chapéu Daí eu olhei assim O cara me passou Puta, fiquei em segundo Daí ele Não acredito se tirou o pé Foi muito engraçado Essa história eu vou levar pra vida inteira Essa corrida Olha aí, ó A experiência também É, mas ele adora Escuta, você é levinha, né? Como é que é? Sou Você precisa colocar peso Enfim Porque às vezes você tá disputando Com os tanquinhos, né? Com os tanquinhos É, tem umas categorias Que nem a Pro 500 lá de São Paulo Que são mais de 34 karts, mais ou menos Deu no total Nossa, uma guerra É, e é 1 hora e 20 de corrida É bem legal Tive uma experiência esse ano Foi muito bacana Que é os karts que correm nas 500 milhas Aqueles karts carenados E... Então vai, né? De senhor a mais novo 14 anos pra 40 anos E daí... Qual que é o teu pico de adrenalina Pra te fazer você curtir essa vida? Qual que é a emoção? Em qual momento Você acha que é o teu pico maior De adrenalina? Ah... Se diz na pista, assim É, no momento No momento que você... A largada Eu acho que a largada, assim Até tem uma... Até uma outra história na largada Que foi a minha primeira prova Na fórmula Eu tava tão nervosa Tão nervosa Que a gente deu a volta da apresentação Sim E... Parou, né? Se funcionaram? Alinharam os carros E... O cara foi dar a bandeirada pra largar Eu deixei o carro morrer Levantei Olhei pra tela Olhei pro mecânico Fiz assim E agora? O que que eu faço? Daí eu... Ah, tá Falei... Ixi E a galera largou Eu larguei Mas eu fiquei e fez Vocês estavam comentando a questão Você tinha falado, inclusive Cacá é magrinha Tudo Mas é uma vantagem isso no kart Não é? Fica mais leve Fica mais... E por outro lado É menos seguro, né? É, na verdade A gente tem que... Que nem lá da Copa São Paulo Que eu comentei É 215 quilos Então O kart e o piloto Nossa Eu carregava 35 E era a diferença É uma diferença muito grande E aonde que você pede Com um pouco peso do kart Na hora das partidas Não empurra Porque também tem, né? Não, chega pra lá Tem, tem, eu chego pra lá Nas curvas, principalmente Se o cara não tá abrindo Você é... Na descida Subida lá na Granja Viana Tem muita subida Descida Então é muita técnica Você precisa ter uma Preparação física muito forte, né? Como é que é teu dia a dia? Então, eu molho Todo dia de manhã Assim, ó Você faz o quê? Faço academia Musculação Musculação Pilates também Isso ajuda bastante, né? Nossa, bastante Nossa, eu lembro até hoje Uma corrida que eu vi Do Ayrton Senna Não sei se você se lembra Que foi tensão total Aliás Uma época maravilhosa Na vida dos brasileiros, né? Que o Ayrton Senna Você deve lembrar, né, Magno? Ele foi tentar Ele ganhou o primeiro lugar Ele não conseguia levantar O troféu É muito, muito, muito Eu fui até São Paulo Eu fui fazer uns treinos Com um kart mais potente Eu dei umas 10 horas E eu falei Nossa, cansei Sabe? Daí eu falei Não, agora o preparo físico Tem que ser maior Porque, né? Você tem alguns exercícios Para pescoço? Tenho, faço bastante Você fica Nossa, é muito peso É pescoço e braço É, porque Se você quiser alguma dica O Pelé tem vários Sim, nossa Pode me passar depois Uma delas é ficar com o pescoço Para fora do banco Botar uma anilha de 20 quilos Ah, é? Fazer série de 25 Que bom No seu caso Eu quero uma minutela Eu já não diria Eu posso começar com 5 É, lógico Legal Tá, Cacá E daí? Quais são os planos Para frente? Eu sei que você está Fazendo mistério Tem algumas coisas Para acontecer Mas o que você pode Contar para a gente Ah, então Eu acho Eu não posso falar Por enquanto Mas eu tenho Uma notícia muito boa Que eu recebi Essa semana E eu estou muito feliz Beleza E Eu jamais imaginei Essa oportunidade Então eu estou Os dedos cruzados Estou Mas também há quanto tempo De dedicação? Faz desde Faz uns 7 anos Faz uns 7 anos Uns 7 anos já Viagem E viagem E viagem Escuta, mas você está aproveitando Todo esse sucesso Tem uma grande expectativa Em cima de você, né? É, verdade Porque você tem um visual legal Você é menina No capacete da Cacá Olha que lindo Você também parece Faz algumas instituições Tem alguma Se ajuda Enfim Conta para nós também Esse teu outro lado Lado social, né? Exatamente E geralmente As pessoas começam a fazer isso Depois, né? Você está em plena ascensão E já está acelerando Conta aí para nós Juntos Então, eu conheci Uns amigos meus Capacetes E eles entraram em contato Comigo, né? E ela vem aqui Conhecer o instituto E eu adoro criança Então, eu cheguei lá Visitei As crianças Viam Eu levei o capacete E eles, ah, deixa eu colocar E meu pai Foi junto E eu sou um criança Com síndrome de Down No Instituto Guidarim E é um belo trabalho Nossa, um excelente trabalho Eu fico muito feliz De fazer parte deles De poder Ter um carro Eu levar logo deles Poder falar do Instituto A sensibilidade deles é outra também Ah, com certeza Nossa Olha só E qual a lição que você leva Das pistas para a tua vida? Tem a questão da adrenalina De você superar também As suas dificuldades Qual que é a maior lição Que você aprendeu Aí no esporte Que você escolheu? Agora no automobilismo Eu aprendi que é preciso ter calma Porque se você quer Se você tem um sonho E você quer muito Você pode realizar É, sim E você pode chegar E ter calma Quer dizer que não é para desistir É só ter calma Não desistir Continuar O foco é o mesmo Já diria o Ayrton Senna, né? Exatamente E a gente aproveita também Para chamar a atenção Dos empresários Que estão aí nos acompanhando Está aí um talento brasileiro Que pode brilhar a mundo afora Vai brilhar E a gente precisa com certeza Do apoio Como em todos os esportes A gente fala aqui O automobilismo Também, né? É verdade Quem quer ter o ídolo? Então, eu tenho Vários Tem a Bia Figueiredo Que ela corre na Fórmula Indy Sim A Danik Patrick Que está na Amasca O Hélio Castro Neves Agora, né? Sim Na Fórmula Indy Infelizmente Ele não conseguiu o título, né? A gente acompanhou ele Uma época A gente morava no Canadá E ele fez aquela Dança dos artistas Ah, é muito legal Ele é super Ele é engraçado demais Quando veio na pista Mas ganhou a dança dos artistas É E lá na Igreja Viana Eu tenho um contato bastante Com o Barrichello Eu sempre vejo ele Os filhos deles E querendo não é uma lenda É uma lenda Ele entende tudo É fantástico Ele entende tudo de kart Então, esses são os meus ídolos E eu estou cedo Não tinha uma mulher no truque? Ah, tem Tem a Débora Rodrigues Essa é boa Ela vai, ela toca de frente Ela é muito boa Cacá, deixa o telefone para contato Meu telefone é 9873-4277 E eu queria agradecer Os meus apoios patrocinadores A Voo Fácil Que é de passagens aéreas O Atlético Paranaense Que é o segundo ano Que eles me apoiam também Obrigada ao time De coração E é o instituto Que eu, nossa Que eu amo aquelas crianças Olha só Muito obrigada pela tua presença Obrigada a vocês A gente vai estar te acompanhando Valeu E quando você puder contar a novidade Daí você volta para cá Ah, com certeza Daqui a umas duas semanas Então tá bom Parabéns Valeu, obrigada É isso aí, gente Depois do intervalo Tem mais, hein Gabriel Teixeira para você Não sai daí No Lelis Trattoria Você encontra o que há de melhor Na culinária italiana Massas, assados, carnes, peixes Frutos do mar E um amplo buffet de antipastos Aberto todos os dias Música ao vivo De segunda a sábado E estacionamento gratuito Venha para o Lelis São Paulo Rua Bela Sintra 1849 Jardins Curitiba Rua Gonçalves Dia 51 Batel E na cidade de Campinas Na Avenida Benjamin Constant 2031 Cambuí Acesse lelis.com.br Tradição reconhecida Com mais de 30 anos De experiência de ensino Os programas da Academia Grace Barra Preparam seus alunos Para os desafios Dentro e fora do tatame Jiu Jitsu para todos É uma arte que não tem idade Para se aprender Faça-nos uma visita E experimente o extraordinário Benefício do Jiu Jitsu Na sua vida Em Curitiba Em quatro endereços E também em Ponta Grossa Na Tribo das Frutas Você encontra pratos e sanduíches Nutritivos e saborosos Com qualidade e variedade Os ingredientes são frescos E cuidadosamente selecionados Venha provar nossas delícias Acompanhadas de sucos Smoofs e açaís Em um ambiente tranquilo e agradável Todos os dias do almoço ou jantar Tribo das Frutas Adicione energia ao seu dia a dia Sonhos As conquistas da vida são a realização de sonhos O nosso desafio é criar a imagem destes sonhos Desenhando com detalhes tudo aquilo que eles imaginaram Na Eleganza você encontra a sofisticação que você merece a um preço acessível Eleganza Móveis planejados Onde seus sonhos se tornam realidade Restaurante Divino Prato Nosso cardápio vai fazer você se sentir em casa Servimos um buffet completo com saladas Pratos quentes Carnes e deliciosas sobremesas Todos os dias Uma refeição diferente para o seu almoço Quartas e sábados Deliciosa feijoada e comida mineira Aberto de segunda a sexta Das 11h às 15h E aos sábados Até as 15h30 Restaurante Divino Prato Rua Matheus Lime 473 Atrás do Shopping Miller Fone 8469 9262 I kiss Your lips Sweet trip I kiss I kiss I kiss Your lips Sweet trip I kiss Lights in my imagination Give me inspiration Give me inspiration To fill the world like a big heart Light in my imagination Give me inspiration To fill the world like a big heart Now I can start Now I can start To write poetry My lovely heart Now I can start To write poetry My lovely heart I kiss I kiss Your lips Sweet trip I kiss I kiss Your lips Sweet dread I give Lighten my imagination Give me inspiration To feel the world like a big heart Lighten my imagination Give me inspiration To feel the world like a big heart Now I can start To write poetry My lovely heart Now I can start To write poetry My lovely heart To feel the world like a big heart Dá pra enganar Nossa, muito legal Mas essa música é minha Com uma letra do Claudio Bettega Que eu fiz pra uma peça de teatro Onde minha namorada era atriz dessa peça E precisava de uma música E eu peguei o livro de poesias dele E abri numa página E ela saiu inteirinha Saiu desse jeito Perfeita Se usou de mais nada Aparecia pra mim a sensação Que ele tava junto comigo E eu nem conhecia ele Nada Então foi Ela é bem forte Nesse sentido de criação Porque parece que Eu senti ele Ele junto Fazendo Foi bem Gabriel, tem uma curiosidade Na verdade Eu acho que a tua infância Deve ter sido muito musical Mas só te cortando um pouquinho Essa música Eu gravei o ano passado Saiu num disco Da Butter e DJ Limps Que saiu nos Estados Unidos Então Tá tocando direto no Japão E ele parece que não está mais Ele não está mais conosco É O Claudio Eu não cheguei nem a conhecer o Claudio Mas eu toco com a Butter Que é a Ruth Varela Que é uma pessoa maravilhosa Faz uns 5 anos que eu toco com ela E a gente fez esse disco Com um DJ de Chicago E Tipo Tá tocando um monte assim Nos Estados Unidos Imagina E tá É um Que levada E foi legal Porque só saiu em vinil E E é o vinil voltando de novo E é o vinil voltando Aquilo que a gente tava conversando Força total Olha só Agora retomando um pouquinho Na tua história musical Você é filho do Paulo Teixeira Sim Pra quem não sabe O guitarrista do Blindagem Maravilhoso Tua mãe Artista plástica Também Fica imaginando como foi tua infância Pois é Filho de hippie Total Eu tive assim nos Os grandes No Woodstock brasileiro Nos festivais Tudo pequenininho Vi várias bandas da época Mutantes Rita Lee Na época do Tutti Frutti Joelho de Porco Bicho da Seda Nossa Olha só Olha as fotos E é legal E é legal que a galera Que o Momento Mágico Grande Ivo Querido É pra mim Aqueles dois Esses dois aí Pra mim São os dois mestres Assim Desde pequeno Assim O meu pai E o Ivo Não tem nem o que falar Pessoa maravilhosa E meu pai também Não tem nem o que falar Com certeza Amo meu pai História musical dele Fala Por ele E você sempre se viu músico Então É Eu desde pequeno Sempre tinha muitos instrumentos em casa Sempre estava no meio dos cabeludos Porque naquela época Só tinha cabeludo Na época da chave Pra mim é muito forte Eu quando a gente se encontrava Eu sempre te viajava na tribo dos músicos Não O Gabriel simplesmente Ele bebeu da melhor fonte musical paranaense que existe Não Com certeza Pra mim A chave e o blindagem Pra mim Faz parte da história Da música Assim Não só do Paraná Como Brasileira É verdade É impressionante Eu que te conheço desde a infância Poder ver teu talento Através já de geração Porque querendo ou não Você está continuando a geração da tua família Isso é Minha família tem muitos músicos Então Tem meus primos também Minha tia Isso é mágico É mágico Então eu acho um barato Tudo vira música na sua casa Tem muito apoio Assim Ao contrário de Às vezes você vai chegar E vai querer ser músico Falar pro pai que quer ser músico O pai vai ficar maluco com você Já no teu caso não tinha pra onde correr É Bom, você é guitarrista Arranjador musical Você é produtor São 26 anos de carreira Como resumir tudo isso, Gabriel? É difícil, assim Mas Eu tô Faço muito Com essa cara de garotão, né? É Esse ônibus Vocês estavam onde? Ah, isso aí A gente foi pra Bahia No Enca Mas aguenta? Esse ônibus aguentou? É, na verdade Esse ônibus Ele corre o Brasil inteiro Nesses Nesses festivais São uns encontros Encontros de comunidades alternativas Tem muita coisa Dá pra ver o astral, né? Eu virei palhaço, né? Ah, olha lá A Raíssa que esteve aqui com a gente Você também Também toco com a Raíssa Eu toco em umas 3, 4 bandas diferentes O pessoal me chama pra fazer Produzo muita coisa E quando eu virei palhaço Foi muito louco Porque Eu virei palhaço E os palhaços começaram a vir Até minha, assim Então Eu fiz daí Ajudei a fazer a trilha do Bozo Daí Agora eu estou produzindo O Dedé Santana Dos Trapalhões Super, um mercado imenso E eu comecei a pirar com criança Porque eu acho que Se você quer mudar alguma coisa no mundo Você vai direto na criança Que a criança acaba mudando até os pais Esse é o meu pensamento É verdade E daí que surgiu o teu projeto Projeto Sementes? Não, o Projeto Sementes Foi um pouco antes disso Eu fiz um projeto que foi feito A gente apresentou pra FIEP E a gente fez dois anos Em comunidades carentes Levando música Com cultura ambiente Meio ambiente Fazia horta Fazia composteira com a criançada Tudo com música junto E foi muito legal Deu muito certo Mas isso é bem certo mesmo Trabalhar a cabeça da criança Daí eu saí Saí de lá E resolvi fazer essa peça De teatro Que chama Terra do Povo da Graça E a gente já Percorreu Minas Gerais E hoje em dia A gente vai em todas as As escolas É isso aí Gabriel Nosso tempo já Corre né Deixa eu só dar o recadinho Pessoal Olha gente Logo mais às 3 da tarde Vai ter um curso fantástico De meditação e autoconhecimento Com o mestre de yoga O D. Rose Vai estar aqui em Curitiba Você que tem interesse 30182171 E aproveito também O meu amigo escritor Franco Rovedo Será com uma tarde de autógrafos Exatamente na livraria da Vila Lá do Pátio Batel Vale a pena conferir Um pouco mais do teu talento Gabriel tudo de bom A gente vai te trazer de volta Muito obrigado Sou alma Corpo e espírito Sou instrumento Sou ouvido Sou passageiro Sou eterno Sou branco Preto Vermelho Amarelo Sou razo Sou profundo Sou nada Sou tudo Sou ninguém Sou tal Sou bem Sou mal Sou de todas Sou bem Sou Sou Obrigado.